Música Falo por humanos que perderam o lugar de fala Eu me derrubo na palavra que eu pulo Trazendo a guarda pro meu povo Minha posição se caixa E agora me diz que você sabe sobre ser sozinho Eu tenho drama, tipo cadê o hospício Me sinto estranho no ninho Jogaram pedra e julgaram como eu traí Vendo pro amor de Cristo, é que eles temiam Jovem negro vira rei, deram coroa de espinhos Mas, o filho da guerra, minha irmã se resiste Aprendo com a queda, levanto na crise Eu só sou um fruto das minhas raízes Cresci no bolo, voadas, criança feliz Mas tudo em volta era triste O homem mais burro não é o que não sabe o que fala E sim o que no erro persiste Essas joias foram minha casa Na onde a maldade reside Onde dão armas, depois mais chance de nada Desce que um nego progride Eu tenho um sonho na mente, Marti Luther King Tirar meu mano do crime